E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror direto das Backrooms Ou melhor, direto da sala das piscinas Estamos aqui em The Pool Rooms Esse daqui galera, é um dos capítulos do jogo The Classrooms Que é uma coletânea de Backrooms E estamos aqui galera, no mapa mais assustador desse jogo Vocês já devem ter visto alguns clipes no TikTok de uma criatura assustadora No meio da piscina E esse daqui galera, é o jogo da criatura Esse jogo também vai estar usando o nosso microfone Ou seja, se eu gritar, o jogo vai estar escutando Então está ali no cantinho, no topo superior Então pessoal, vamos tentar procurar a saída aqui da sala das piscinas E tentar escapar de uma criatura terrível Que me lembra muito galera, a Momo Eu não sei vocês, mas bom, vamos dar uma explorada Vamos torcer para a gente não encontrar essa criatura logo Né, mas assim, vamos dar uma subidinha aqui pelo canto Ali a gente tem amigo Desenho de amigo, eu vou encontrar amigos aqui Eu quero muito encontrar novos amigos O que está escrito ali? O cloro queima Ok, eu pensei que tinha escutado algum barulho de piscina Ou de algo se movendo, mas eu acho que fui eu Tá, tem um tobogã azul ali na frente Será que esse tobogã vai nos levar para uma outra sala? A gente vai escapar daqui? Ou será que a gente vai só mais a fundo nas piscinas? Eu posso entrar aqui? Ai meu Deus! Beleza! Amigão! O que aconteceu com você amigo? Fih! Essa piscina não é muito funda não? Ai meu Deus! Tá, a gente tem ali um patinho de borracha Eu consegui pegar ali a máscara quebrada dele Tem ali umas cadeirinhas Por que que o patinho se moveu? Galera, eu acho que aquilo ali é uma criatura, minha gente O patinho é a criatura Vamos descer no tobogã! Mais um! Beleza! É, que lugar é esse aqui? Eu acho que é uma piscina, minha gente Da onde que tá a saída? O cloro queima Rapaz, então não taca cloro nessa piscina não Taca menos cloro, sabe? Dá uma limpadinha tranquilinha Tranquilinha Galera Por que que fez um musicão de terror? Minha gente Ai meu Deus Tá, isso daqui tá me deixando um pouquinho nervoso Ah não, tá com um barulho muito tenso, gente O que que tá acontecendo? Eu tô sentindo que tem coisa perto Eu tô sentindo que tem coisa perto Ela Ela, 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 ela Eu vi você no TikTok Moça do céu Eu vi você no TikTok Calma lá Calma lá Calma lá, criatura Não venha assim pra cima de mim, não Não, não, não Olha lá, eu acho que eu não posso gritar Eu não sei, meu Deus E beleza, galera Vambora Nossa segunda tentativa Agora a gente tá aqui num local um pouquinho diferente Estamos aqui na piscina do condomínio Né? Ali na frente parece Eu não sei Aquilo é um tobogã Aquilo é um espírito Parece um negócio meio de Meu Deus, você tá vindo pra cá, não tá? Tá se movendo, minha gente? Eu não sei Tá se movendo ou eu tô ficando maluco? Tá parecendo, sei lá A imagem da Da mãe Tereza, sabe? Um negócio de anomalia Meio Tá, eu acho que é só uma passagem Acho que tá tudo certo Eu que tô ficando maluco, galera Eu que tô tendo a O que tá acontecendo? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Por que que piscou minha tela? Por que que piscou? Pera, é isso daqui? Ah, é a descira do tobogã Beleza Eu já pensando que era um buracão Ou sei lá É, sangue no chão Abre a portinha Ai, meu Deus Esse sistema Essa mecânica sempre me trava Boa, boa Ah, é o bichinho Era o Era o que tinha um simbolozinho de amigo Será que ele é amigo mesmo? Ou será que Ele apenas é só uma criatura Indo atrás de mim pra me matar Pera, será que eu posso abrir o olho Embaixo d'água? Abre o olho embaixo d'água Não pode Ai, o cloro Verdade Eu vou falar meio baixo, galera Porque a gente tá chegando No local dela, eu acho Vamos com calma Uma cadeira de praia Beleza Amigão Amigão Não é, amigão? Não? Amigão? Não sei Será que eu confio, minha gente? Eu não sei Parece que tem tanta coisa pra gente fazer Ou tanto buraco Eu não Eu não sei se isso daqui vai me levar pra cima, viu? A gente pode tentar, mas Eu não sei Eu tenho um mau pressentimento sobre aquilo O que que é aqui? Uma sala de controle Pera, mas no meio da água não vai dar problema, não? Vai dar uma pane elétrica? Tem uma escada, hein? Ok, insira o cartão de nível 1 Beleza, beleza Então é por aqui É por aqui Então aquele buraco, galera Não é a saída Ou será que aquele buraco vai nos levar pra andar de cima Que aí a gente pega o cartão e a gente tem que descer pra baixo Tobogã, tobogã, tobogã Deixa eu abrir essa porta, deixa eu abrir essa porta Eu preciso no tobogã, por favor Me tira daqui, jogo Segundo andar, segundo andar Ok O que que é isso? O que que é isso? Encontrei, encontrei uma dica Encontrei uma dica Ok, o óculos com o olho e a lua Por que que isso faz? Galera, vamos com muita calma nessa hora Ela tá por ali Não, fala que ela me viu Talvez ela tenha me visto Talvez ela tenha me visto Talvez ela tá vindo pra cá Pelo amor de Deus Tchau, mulher Meu Deus Ok Oi, amigão Como é que você tá, fi? Você tá bem? É Amigão, já peguei sua máscara, viu? Não tem mais nenhuma dica, não? Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que tá lá? Eu escutei ela sussurrar Mas, meu Deus, galera Que bicho é isso? Não Essa criatura É o bicho mais bizarro Que eu já vi da Backroom, galera E olha que assim A Laura das Backrooms é cheia de criatura Mas essa daqui Da cabeça da Momo Era o tobogã? Vambora, vambora, vambora Por favor, que não seja o mesmo tobogã Que a gente foi da última vez Por favor, que me leva pro sol, pra lua Opa Opa O cartão de acesso Perfeito, perfeito A gente desce Ativa o cartão de acesso Ok A gente passou pra cá Era aqui onde o bicho tava, lembra? Tá, e agora Pra gente chegar naquela escadaria Eu não faço a mínima ideia A gente vai tentar A gente vai tentar Só vamos com calma Ok A gente voltou aqui pro Pro vestiário Quem que eu chamei? O que foi que eu fiz? Ai, meu Deus Eu pensava que só tinha mulher Não, 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 não Bichão não, bichão não Bichão não Ai, meu Deus Abre essa porta Vai pra cá Meu Deus do céu Meu Deus Será que ele gosta de água? Ai, ele gosta Opa A saída tá por aqui Ah, será que tá muito É, nossa Tá muito quente Tá muito quente Beleza, beleza, beleza Ou o cloro, né O cloro fica no ar E aí ele queima a gente Faz total sentido Uma coisa boa Desse jogo aqui, galera É que todos os itens Que eu peguei São meio que um checkpoint Então, se eu abrir o inventário A gente tem aqui O nosso keycard E a gente tem também A máscara quebrada Ou seja A gente precisa encontrar Aquela escadaria doida Pra gente ativar o cartão E aí prosseguir Com a nossa história Então, vambora Ih, galera E essa porta trancada aqui, ó É um local privado É um local VIP ali em cima E eu não posso entrar Será que tem alguma chave Que a gente pega pra ir lá? E esse... Essa área aqui da piscina É diferente, viu? O que é isso aqui flutuando? Hã? O que é isso? Será que é tipo uma... Uma boiazinha? Eu escuto ela sussurrar Beleza Vamos seguir por aqui Ok Ah, galera Galera Mulher, vai pra trás Mulher Não Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não Não chega aqui não Para de me encercar Para de me encercar Vai embora Vai embora Meu Deus Agora outra criatura Ai, eu não sei pra onde eu vou Eu não sei pra onde eu vou Qualquer menos pior Não, não, não Minha gente Foi os dois ao mesmo tempo Galera, não Depois dessa Minha gente É impossível escapar desse mapa Olha aí O próprio jogo Deu erro aí De gerar o mapa Mas, minha gente Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem Que eu volte aqui Para as piscinas Deixe muito like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau